Ei mãe, não sou mais menino Não é justo que também queira, pare em meu destino Você já fez a sua parte, me pondo no mundo Que agora é meu dono mãe, e nos seus planos não estão você Proteção desprotege, e carinho demais faz arrepender Ei mãe Já sei de antemão Que você fez tudo por mim, e jamais quer que eu sofra Eu sou seu único filho, mas contudo não posso fazer nada A mala tá pesada mãe, e quem tá na chuva tem que se molhar No início é difícil, mas depois você vai se acostumar Ei mãe, não sou mais menino Não é justo que também queira, pare em meu destino Você já fez a sua parte, me pondo no mundo Que agora é meu dono mãe, e nos seus planos não estão você Proteção desprotege, e carinho demais faz arrepender Ei mãe Ei mãe Já sei de antemão Já sei de antemão Que você fez tudo por mim, que você fez tudo por mim, e jamais quer que eu sofra Eu sou seu único filho, mas contudo não posso fazer nada A mala tá pesada mãe, e quem tá na chuva tem que se molhar O início é difícil, mas depois você vai se acostumar Eu sou meu.. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL